O Coringão jogou hoje, e se o Coringão jogou, o Casemiro Magro tá online, caralho. Esquece, mano. Esquece, tá ligado? Esquece tudo. Tudo que você acha que você sabe, esquece. Meu som sai quando? Rapaziada, vamos falar sobre o meu som então, rapidão. A minha ideia, o mundo ideal do Aladdin, tá ligado? O meu som sai na primeira quinzena de setembro. Assim, tipo, eu quero preparar tudo, eu vou me lançar como artista musical de fato. Tô preparando todas as coisas pra essa transição, pra gente ter um material, uma identidade e um single. Pela primeira vez na história, é um single meu. Vocês estão há menos de um mês de conferir a minha primeira música séria valendo mesmo na vida. Por que tem um bambolê no meu quarto? Mano, tem várias histórias, tá ligado? Minha vida eu vou deixando, minhas cicatrizes são minhas histórias, mano. E nem todas eu preciso contar pra vocês, entendeu? Porque se não é uma mulher, não é minha mãe. Talvez você seja minha futura mulher. Tava puto que o Corinthians perdeu, agora ele vai tá feliz porque o Corinthians ganhou. E a resposta é não, porque o Corinthians, primeiro, o Corinthians não ganhou o jogo. Porque esse jogo não tem 90 minutos. E aí vocês vão falar que, ah, porque o Lucas é pessimista, porque o Lucas tá olhando o copo meio vazio. Mano, assim, quando começam a acontecer uns bagulhos, igual, você que tá falando isso, provavelmente você não é corintiano, tá ligado? Você não sabe o que é torcer e apoiar uma instituição que louva o satanás, mano. Tipo assim, você tá falando com gente que é envolvida com maligno, tá ligado? E quando acontece isso, tipo assim, o Luxemburgo, ele jogou pra empatar, não, pra segurar 1x0, mano. Que nem tava nos planos dele. Aquele gol do Gil não tava nos planos dele, tá ligado? Pegou ele de surpresa. Ninguém imaginava que o Gil ia fazer aquilo. Inclusive, uma mensagem pro Fernando Diniz aí, né? O Gil deve jogar vôlei, né? Eu sou muito corneta. Mano, é verdade, tá ligado? Não é mentira isso. Mas a minha corneta, ela tem fundamento. Ela não é uma corneta gratuita. Triste é torcer pro Santa Cruz, amigo. Deve ser triste mesmo. Mas é que tem a relação de expectativa, né? Quando você torce pra um dos times que é um dos maiores do Brasil, assim, você acaba ficando muito frustrado com a expectativa criada, né? Fomos roubados, Lucão. Dois pênaltis no mesmo lance. Não marcaram. Yuri perdeu o gol. Não, então. Exatamente, mano. Tipo, não foi o pior jogo da vida do Corinthians, tá ligado? Nem foi um jogo essencialmente ruim. Mas foi um jogo de um time que tava meio de pau mole pra ganhar, mano. Pô, entra com um pouquinho mais de fome, tá ligado, mano? Entra com um pouquinho mais de... Mano, você tinha metido uns 3x0 ali, mano. Porque o time do Estudiantes foi, mano, inofensivo. Que só prova a minha teoria, mano. De que estudar não te leva a lugar nenhum. Corinthians e estudantes com imagens e narração de Diguinho Coruja. Como é que eu não fico desolado com uma manchete dessa, cara? O Theo José, que é um cara que eu não tenho nada contra a pessoa dele. Mas desde que ele começou a narrar Libertadores, aconteceu alguma coisa de bom? Não. Todos os meus piores pesadelos se tornaram realidade. O Palmeiras ganhou duas Libertadores no mesmo ano. Eu falei, mano. O Caio, meu amigo, tá aí, ó. Ele é testemunha. Eu sou um cara que não cumpre com a própria palavra. Porque eu falava assim. Se o Palmeiras ganhar Libertadores, eu me mato. E aí ele foi lá e ganhou duas no mesmo ano. Tipo assim, pra meio que olhar na minha cara, é assim, mata nada. E eu, tipo... Mas o Palmeiras ganhou nesses modos aí, né? Tinha que ser assim mesmo. Sem torcida. Triste. Jogando contra esses Santos cansado. Jogo feio. Ninguém assistindo. Melancólico. Tá ligado? Narrado na SBT. Tudo fudido. É, bem a cara do Palmeiras. Aí foi lá e ganhou de novo no Maracanã lotado, tá ligado? Então, assim... O que exatamente está impedindo o meu suicídio? Basicamente, esse jogo é isso. Ele me irrita. Porque 1x0... Eu nem assisti a coletiva. Mas o Luxemburgo chegou na coletiva e provavelmente falou assim. Você não viu que eu ganhei o jogo? Você? Eu tô ganhando o jogo. Você não viu que eu tô ganhando o jogo? Vocês ficam falando coisa que eu fico ganhando o jogo. Eu tô ganhando o jogo. E aí ele deve ter ficado falando isso por 45 minutos. Né? Porque ele ganhou um jogo de 1x0 com um gol em que ninguém explica como aconteceu. Aí agora a gente vai ter que aguentar o cara indo pra Argentina pra se segurar daquele jeito que o Corinthians não sabe fazer. Então, esse placar... Aí vocês podem me chamar de louco. Vocês estão no total direito de vocês, tá? Mas esse placar me preocupa a nível de talvez me preocupar mais do que um 0x0. 1x0 é um placar muito perigoso. Porque se os caras fizerem 2, vira 2x1. Nesse Moscardo, simplesmente, cara... Aqui quem... Ó, assim... Se você falar que o Zidane teve um começo de carreira igual do Moscardo, você tá mentindo, tá ligado? Sem clubismo no bagulho. Lançamento foi feito. O Bozelli tem condição legal. O Corinthians marca mal. Vem o rolê e você sai o cara. Esses bagulho me incomodam muito, tá ligado? É impressionante como é fácil quebrar as linhas do Corinthians, mano. Parece que a linha do Corinthians é sempre assim, ó. Aí o Gil fala pro Murilo... Passou um cara aqui nas minhas costas, né? Ou tô doido? É tudo muito lento, cara. Parece tudo muito devagar. O Corinthians parece que joga assim na maior relax, tá ligado, mano? Mano, vocês estão jogando no melhor estádio do país, mano. Tipo, no melhor gramado, talvez, do continente. Caralho, faz a porra do jogo do jeito que vocês querem. Tem 40 mil, filha da puta, gritando, cantando poropopó descalço. Porra, tá ligado? Como que isso não... Olha lá, parece tudo muito fácil, mano. Olha lá, parece que ficam uns espaços, mano. O que que é isso aqui? Olha o amigo, como vai. Mano, sempre quando eu começo a clarear pra esses malucos de uniforme que eu nunca vi, assim, com os nomes que eu nunca vi, uns nomes espanhol aleatórios, eu falo, mano, vai botar na gaveta do Cássio, mano. Eu já vi essa porra tantas vezes, tá ligado? Porque é tipo um cachorro traumatizado, assim, quando você levanta o rodo pra cima dele, eu já fico... Não! Vai ele pro levantamento, jogou na segunda, pra vigiou! Mas assim, a bola parada do Matias Rojas é suculenta. Puta que pariu, como é crocante o jeito que esse cara pega na bola quando ela está parada. E tem aquele negócio também, né? O Corinthians vive desse gringo que chuta muito bem de fora da área, até ele vir pro Corinthians. Fala, ah, especulando, nova contratação do Corinthians, o Paraguai, o Uruguai, o Renan de Scalamanca, o Argentino, o Lámen de Cintablanda. Aí você vai ver os lances dos caras, é só ele pegando, mano, as bolas sem cair no chão, assim, ó, voleio, plau! Lá onde a coruja se masturba, gol de, mano, pau! Lá no meio da rua, assim, o cara, pau! 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 Mano, gol de bicicleta do meio de campo, pau! Aí ele chega no Brasil, ele veste a camisa do Corinthians e ele vira o famoso gringo com a característica do chute forte pra fora, mano. Querendo ou não, o Luxemburgo sacou aquela manga da cartola, né? Se é que a gente pode chamar disso. O Luxemburgo, ele vai, parece que vai chutando umas coisas, aí dá certo, ele quer fazer de novo, não importa, ele não analisa contexto, não analisa nada, né? E eu acho que esse jogo, apesar de o Corinthians ter ganhado, é um jogo muito sobre, ele me deixa puto por conta da circunstância, mano. Tipo assim, dava pra gente ter acabado com essa história aí, mano. E é muito perigoso levar um a zero pra lá, mano, porque, tipo, mano, o jogo não acabou, a gente não ganhou o jogo, mano. O que adianta ganhar esse jogo se não ganhar o... E aí, né, o Corinthians ia fazendo um gol com a mesma jogada, mano. Jogada que o Romero ganha pela esquerda e dá pro mosquito. Mas aí... A gente vai ver junto, né? Foi um golaço do Gil, hein? Puta que pariu. Vamos combinar que foi um golaço do Gil. O Biro titular tá me dando certo asco. Ah, não, dá pra entender isso, né? Por que o Wesley não jogou? Isso aí foi pênalti, tá? Mas eu não venho aqui pra ficar chorando por essas coisas, entendeu? Independente disso, o Corinthians podia ter sido mais eficiente. Talvez tem um dia que eu cheguei aqui e falo assim, mano, hoje eu estou muito satisfeito com a postura do Corinthians. A bola realmente não entrou por força maior. Hoje a força maior foi, pra mim, um pouco de falta de pegada, tá ligado? Falta de, mano... De... Caralho, vamos! Nossa, muito pênalti, o que é isso? A distância e a velocidade... Ô, maga! Moleque, isso daí... Isso daí, mano, é tão a cara do Corinthians, mano. Nossa senhora, tomou esse gol, é tão a cara do Corinthians, mano. No primeiro momento ficou paradinho e torcendo o goleiro do Corinthians. A sorte jogou de preto e branco porque ela toca na parte de dentro da trave e se oferece no susto pra defesa do Cássio Marimarra. Ele toma um susto com a bola, mano, querendo até entender o que está acontecendo. Ele tem muita qualidade. Vem bola atravessando. Olha isso, mano. É tipo assim, todo ataque dos caras parece que é um deus nos acuda, assim. Você vê muita gente sobrando com o espaço e você começa a ficar meio jesuízo, mano. O que está acontecendo? Hellraiser, mano. Nossa senhora, mano. Impressionante o que jogou de bola esse moleque hoje já vem jogando, né, mano? Mas isso aqui, mano... Olha isso, mano, 17 anos de idade, mano. 17 anos de idade, mano. Olha isso, ele para uma pedrada do Renato Augusto no pé. Ele para ela, ele olha pro Fábio e ele, mano, dá um passe perfeito pro Fábio, mano. E eu acho que o Fábio fez certo até, mano. É que, tipo, não é a dele, né? Mas, tipo, ele tinha que ter batido um pouco mais forte e cruzado, foguetado, mano. Afunda o gol, tá ligado? E pelo lado de fora! O Yuri não se conforma, deu bronca... Calma, e aí o cara deu tiro de meta nisso aí. É loucura, tá ligado? É loucura, mano. O que esses caras fazem com a nossa cabeça é loucura. Triscou! Triscou! O cara defendeu, mano. A bola ia no gol. Aí o Renato Augusto tem condição legal. Vai passando o Rojas. Renato bateu de curva! É, isso daí nem dá pra falar nada, tá ligado? Porque é nessas que ele bota lá onde a Coruja joga Playstation. e aí... Nossa! Mano, ele... É outro passe, mano... Tá ligado? Sexy! Esse passe é sensual, mano. Simplesmente. Isso aqui é o futebol sensual, mano. Ó! Ele ajeita o corpo e ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, mano. com 17 anos de idade. Jogando com um monte de matuzalém. E o Michael até traz ela bem, mano. Mas aqui, velho... Tudo bem, ele perdeu um pouco o equilíbrio ali, né? Mas, porra... Tá ligado? Ó lá. Mano, essa jogada aí o Romero fez chover, tá? Fez chover. O menino fez chover. Aí é foda, tá ligado? Porque isso acontece eu começo a... Eu fiquei olhando pros meus móveis, assim buscando alguma resposta. Eu não sabia exatamente como reagir eu comecei a me comportar como uma figura meio sub-humana, assim, tá ligado? Onde que eu encontro? Eu tenho tantas perguntas, tá ligado? Olha o que o Romero faz, velho. O Romero ganhou. E ele... Mano, ele... Ó, ele ganha e ele na calma dá no pé do Mosquito, mano. Ó, o Mosquito aqui ele podia dominar abrir os stories dele ver o que que tava postando nos melhores amigos lá dos primeiros três caras cortar e aí sete metros de gol assim pra ele, ó. Sete metros de gol. Mas aí, né, mano? O que que eu vou falar, mano? Esse tipo de coisa não pode acontecer, tá ligado? Mas acontece. Ia ser jogada dele de novo. Ele ia entrar de novo pra salvar nós, rapaziada. Porque a vida é repleta de ironias. E uma delas é que o tempo passa e os nossos pontas são Mosquito e Romero. brrrt.